Oi pessoal, sejam bem-vindos à lua cheia, futons e almofadas. Hoje eu vim mostrar para vocês esse gigante, é um encosto trapézio no suede veludo azul marinho. Ele foi confeccionado para ser colocado no comprimento de uma cama para transformar a cama num sofá, né? Você vira de frente, pode ser para um quarto infantil, para um escritório, aí deixa a cama multiuso. Nesse caso específico, o cliente pediu uma capa para colocar no colchão também. Uma capa lisa, mas ela pode ser com borda turca também, se vocês quiserem. Esse aqui tem 1,80 de comprimento, 45 aqui na altura, topo de 30 e base de 20. É trapézio, com a borda turca e os botonês no meio. Se vocês quiserem, em outras medidas, outro modelo, sem a borda turca, ele liso, né? Ou com viés vivo na lateral. Com outro tipo de tecido, tem aqua block, tem sarja. Cores, então, e estampas, tem um monte, uma variedade enorme. É só entrar em contato com a gente, tá? Aí nos comentários do YouTube, ou pelo Messenger do Facebook, na página do Face, no Direct do Instagram. E pelo WhatsApp, que eu sempre coloco aí nos comentários ou na descrição do vídeo. Beleza? Então, é só me chamar, que daí eu retorno com o orçamento para vocês. Enviamos para todo o Brasil, tá bom? Até mais! Tchau, tchau, tchau.